Música Boa noite! Boa noite! Está começando mais um LF News! Música O tema do nosso vídeo de saúde de hoje será a ranceníase. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, que atinge células da pele e leigos periféricos. Essa doença tem como seus principais sintomas mancha na pele com perda da sensibilidade, sensação de formigamento e falta de pelos. A ranceníase é a doença mais antiga já existente. Segundo pesquisadores, ela é condução da lei. Sua resposta imunológica se dá através da ação dos inforços B. O Brasil é o segundo país com maior número de casos, com cerca de 200 mil casos já registrados. Seu maior índice se encontra no Pará, com 50 mil casos já registrados. A seguir, veremos uma reportagem sobre as técnicas laboratoriais para detecção da doença ranceníase. A ranceníase é considerada uma das doenças mais antigas do mundo. A Índia lidera a estatística internacional, mas o Brasil tem a lamentável marca de ser o segundo país do planeta com maior número de casos. São cerca de 200 mil portadores de ranceníase, a maioria nas regiões norte e nordeste. E hoje, o Pará é o quinto estado brasileiro no ranking nacional, com a média anual de 50 mil casos. Existem múltiplos fatores que podem fazer uma pessoa adoecer. Os fatores socioeconômicos, os fatores genéticos, os fatores ambientais, os fatores sociais. Então, a ranceníase, a manutenção dessa endemia aqui no estado, na verdade, é resultado de múltiplos fatores. As estatísticas da ranceníase no Brasil e no Pará poderiam ser menores se houvesse um trabalho de prevenção à doença e de vigilância epidemiológica. Ou seja, exame periódico e sistemático dos familiares de todos os casos novos da doença. Bem como a vacinação com BCG, única vacina até o momento que tem demonstrado eficácia em proteger das formas graves da ranceníase. Então, a vacina é preconizada aos familiares dos doentes, de qualquer forma clínica, sejam elas transmissíveis ou não. Esse familiar, se ele já tem uma dose de vacina que foi feita na infância, ao nascer, ele faz a segunda dose. Se ele não tem nenhuma cicatriz vacinal, ele faz a primeira dose, seis meses depois ele faz a segunda. É essa segunda dose que vai melhorar a resistência, a imunidade, o sistema imunológico desse paciente, dessa pessoa, e vai evitar que ela adoeça de formas graves da doença. A pesquisadora Maria do Socorro Amador se especializou sobre a doença em 1996, na Fundação Oswaldo Cruz, e em 1997, através de estudos feitos no Instituto Evandro Chagas. Ela implantou técnicas sorológicas auxiliares ao diagnóstico da doença. Vamos demonstrar dois testes imunológicos, sorológicos, que na verdade são uma pesquisa de anticorpos contra uma substância que só existe na parede celular do Mycobacterium Lepre, que é um antígeno, que funciona como uma substância estranha no organismo do doente. Quanto maior o número de bactérias, maior vai ser a quantidade desse antígeno que vai ser jogada na corrente circulatória. Então, o próprio organismo do doente vai produzir defesas. Essas defesas nós chamamos de anticorpos. Então, são esses anticorpos que nós vamos pesquisar nesses dois testes. O primeiro procedimento para a realização do teste é a lavagem da placa com uma solução de PBS adicionado de um detergente, que é o tuí. Sendo que a primeira lavagem deve durar cinco minutos e as subsequentes duram um minuto cada uma. Após esse procedimento, nós cobrimos a placa com uma solução de bloqueio, que é um PBS tuí adicionado de soro albumina bovina. Então, esse bloqueio vai evitar ou minimizar as ligações inespecíficas. A partir daí, incubamos a placa numa estufa bacteriológica a 37 graus Celsius por uma hora. Após a retirada da placa da estufa, nós batemos bem a placa em papel toalha para retirar a solução de bloqueio. E vamos proceder à diluição dos soros dos pacientes a serem avaliados. Essa diluição nós fazemos com uma solução de PBS tuí a 10% de soro normal de cabrito. Essa solução, ela deve ser diluída com o soro dos doentes numa proporção de 1 para 300. Ou seja, para cada 1,5 ml da solução de PBS tuí, nós colocamos 5 microlitros dos soros dos pacientes. Sendo que nós utilizamos sempre um soro padrão, que vai nos dizer o momento de bloquear a placa. Um soro considerado positivo e um soro negativo, que é para ter um controle da reação. Após a diluição, nós vamos distribuir esses soros na placa de polistireno. Sendo que cada soro tem o seu lugar certo na placa. Distribuímos 50 microlitros de cada um nos pocinhos. Após a distribuição de todos os soros nos seus devidos lugares na placa, nós voltamos com essa placa para a estufa bacteriológica por mais uma hora. Repete-se o procedimento de lavagem e adiciona-se um conjugado, que é um antigênio humano ligado à peroxidase, que é uma enzima diluído a 1 para 2 mil em PBS-T a 10% de soro normal de cabrito, que é 5 ml do PBS-T para 2,5 ml do conjugado. Adiciona-se então 50 microlitros em toda a placa e incuba-se novamente por uma hora. Lava-se a placa novamente e adiciona-se 50 microlitros por poço de um substrato, que é o tetrametilbenzidine, deixando a placa em uma cuba tampada por um período de 1 a 10 minutos, tendo cuidado de monitorar essa reação, que vai tornar a solução nos poços de cor azul. Quanto mais forte o tom de azul, mais próxima se torna a hora de bloquear a reação com ácido sulfúrico e fazer a leitura inicial no equipamento, que é um leitor de ELISA, que vai medir a absorbância e vai nos dar os níveis de anticorpos que cada um dos pacientes vai apresentar. O teste do fluxo lateral é um teste rápido que é realizado quando nós colocamos 5 microlitros do soro do paciente a ser avaliado, acrescentando-se 130 microlitros de um reagente à base de partículas móveis de ouro coloidal. Então, a partir desse momento, vai correr um fluxo, após 3 minutos, e esse fluxo, se o paciente tiver anticorpos, vai marcar na linha do teste. Se ele não tiver anticorpos, só vai marcar na linha do controle do teste. Através desse novo teste, é possível construir um diagnóstico rápido, confiável e eficaz na prevenção contra a ranceníase, doença que reflete as condições sociais e econômicas de boa parte da população brasileira e que torna o país um dos líderes do ranking de casos em todo o planeta. O LS News termina por aqui. Boa noite! O tema do nosso Minuto Saúde hoje é ranceníase. O tema do nosso... Minuto Saúde hoje é ranceníase.